Um artigo de um estudante picoense é reconhecido internacionalmente. O jovem registra fotos de animais em seus habitats naturais e muitos deles correm risco de extinção. Este é um veado catingueiro, um animal ameaçado de extinção que foi flagrado em estado de alerta enquanto se hidratava em uma poça de água. Os locais onde as imagens foram captadas não serão divulgados para evitar a presença de caçadores. Além disso, jaguatiricas, caititus, gambás, gatos, mouriscos e tatus também já foram flagrados. Há quatro anos, Edilberto Júnior decidiu registrar esses animais com uma câmera de trilha. Ele já capturou imagens nas zonas rurais de Picos, Sussuapara, Jacobina do Piauí, São José do Piauí e São Luís. Ele usa armadilhas fotográficas para capturar os animais nos próprios habitats naturais. Muitos são endêmicos do bioma catinga e estão em extinção. Os registros com as câmeras de trilha eu comecei a fazer há quatro anos atrás. Quando eu tive a ideia de ouvir os vídeos na internet, aí eu peguei a ideia de comprar as câmeras e instalar em bebedores espalhados pelas matas para registrar os animais. Eu me sinto muito feliz porque é uma coisa que eu, desde criança, sempre gostei dos animais. Aí eu espalho conhecimento nas minhas redes sociais, Instagram, YouTube, procuro conscientizar as pessoas a não caçarem, ter cuidado com focos de incêndio, não causar incêndio nas florestas e não desmatarem também. E não é só durante o dia que os vídeos do estudante são feitos. Neste que estamos vendo, ele registrou um raro jacaré-tinga se deslocando de uma lagoa para outra. À noite a câmera funciona com infravermelho, que quando o animal passa na frente, ela tem um sensor e ela liga. Aí o infravermelho ativa à noite, que consegue fazer os registros preto e branco, que dê para conseguir enxergar o animal. O trabalho do jovem foi reconhecido no exterior. Em parceria com um pesquisador do Rio de Janeiro, Júnior publicou um artigo em uma revista internacional. Segundo ele, este foi apenas o segundo estudo utilizando armadilhas fotográficas na caatinga piauiense, o que evidencia o esquecimento do bioma. Apesar da caatinga ser um bioma exclusivamente brasileiro, que precisa de uma proteção a mais, ela não é um bioma que é o menos pesquisado do Brasil e muita gente não se importa. Elas têm a visão que a caatinga é um ambiente seco, que só tem savanas e que não tem animais. Mas nos meus vídeos eu provo o contrário. Eu mostro que a caatinga tem uma mata linda, muitas espécies ricas em biodiversidade, em fauna e flora. E eu acredito que com meus registros eu incentivo algumas pessoas a buscarem mais as belezas naturais dessa região. De todos os seis biomas do território nacional, a caatinga é o único 100% brasileiro. Mas apesar disso, sempre recebeu pouca atenção de políticas públicas de preservação. Estudos mostram que até 2060, cerca de 90% de todos os animais mamíferos da região serão extintos por conta das mudanças climáticas e da caça ilegal. Além disso, números atuais desse momento já são alarmantes e mostram a destruição do bioma. De acordo com o levantamento mais recente do sistema de alertas do MAP Biomas, o desmatamento continua avançando sobre a caatinga. Cerca de 115.894 hectares de vegetação foram desmatadas em 2021, contra 68.304 hectares em 2020, um aumento de 70% em apenas um ano. Desse total, 80,7 foram desmatados em apenas quatro dos nove estados do bioma, Bahia, Ceará, Pernambuco e Piauí. O desmatamento está relacionado à supressão da vegetação da caatinga para instalação de atividades agropecuárias, que atualmente ocupam 5,7 milhões de hectares do bioma. Trabalhos como o do estudante podem ser enquadrados na área da ciência cidadã, que é quando ocorre uma parceria entre pessoas comuns e pesquisadores, com o objetivo de democratizar o acesso à pesquisa científica e contribuir para a sustentabilidade. Através de metodologias participativas, sejam coletados dados, sejam coletados informações por qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, e que essas informações, elas sejam submetidas pela internet, através de aplicativos, e para que essa coleta seja realizada, o cidadão precisa apenas de um telefone celular.